Esse manifesto que você acompanhou reportagem neste exato momento está localizado lá no Palácio da Cidade. Na realidade, os artistas querem uma audiência com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, na tentativa de chegar a um acordo sobre o funcionamento de bares e restaurantes com música ao vivo. Quem traz mais informações pra gente sobre esse assunto é o nosso repórter Zan Viana, que está no centro da cidade. Zan Viana, boa tarde pra você. Conta pra gente os detalhes do movimento neste exato momento. Contigo! Bom dia, boa tarde, Lívio. Boa tarde, telespectadores da Udia TV. Bom, nesse momento, os artistas e empresários do ramo de restaurantes e bares aqui de Teresina, eles já se dispersaram porque eles fizeram toda essa manifestação de fechamento das duas vias da ponte JK, como o nosso repórter Eliezer Rodrigo mostrou, logo pela manhã. E depois eles vieram aqui pro Palácio da Cidade, em frente à prefeitura de Teresina, querendo ser recebidos por algum representante da prefeitura. De preferência, eles queriam ser recebidos pelo prefeito doutor Pessoa. Mas eles foram recebidos pelo vice-prefeito, que chegou a fazer o pronunciamento do local onde eu estou agora. Ele falou da questão do decreto do governo do estado do Piauí e esclareceu o porquê dessas medidas. Todos os leitos de covid estão ocupados. Então, esse decreto, segundo o vice-prefeito Robert Rios, foi o intuito de preservar vidas. Ele falou que não quer tirar o emprego de ninguém. Falou pra classe que a classe ouviu. Todo mundo ficou quieto ouvindo o vice-prefeito Robert Rios falar. E prometeu um decreto municipal pra logo mais à tarde, o que deixou a classe mais satisfeita. Nesse momento, ainda tem poucos ainda manifestantes aqui, em frente à prefeitura de Teresina. Eles ficaram satisfeitos com o fato do vice-prefeito ter recebido e ter anunciado esse decreto pra logo mais. Alguns artistas já se manifestaram, falaram ao microfone e já, comemorando, já disseram que possivelmente pode ter show até hoje. Bom, como você pode ver aqui nas imagens, o Jonas vai mostrar, a dispersão já aconteceu, mas tinha uma certa multidão que tomou as ruas aqui no centro de Teresina, em frente à prefeitura de Teresina e agora foi tudo, quer dizer, a gente pode contar que já foi esclarecido e que com esse decreto municipal que está prometido pra logo mais à tarde, vai ficar mais esclarecido ainda essa questão de shows, de música, em bares e restaurantes. Eu falo com você, Lívio Galena. Suas informações, então, confirmando o que o Zan já passou pra gente através desta nossa reportagem ao vivo, logo mais para a tarde de hoje, quinta-feira, está prometido que seja de conhecimento geral o decreto da Prefeitura Municipal de Teresina explicando como serão as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.